Presidente, cadê o auxílio emergencial, presidente? Cadê, presidente? O povo precisa de um apoio, de uma ajuda, aqueles mais carentes, os mais pobres, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão desalentadas, que desistiram de procurar emprego, de tanto procurar e não encontrar. Cadê, Vossa Excelência, dando resposta para essas pessoas, presidente? Cadê o auxílio, presidente? Cresce para 40% os que avaliam Vossa Excelência como ruim ou péssimo, segundo pesquisa do Datafolha. Vamos agir, ou Vossa Excelência age, ou Vossa Excelência vai cair, vai cair, está em derrocada, está em queda livre. O governo do presidente Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 40% dos entrevistados em pesquisa divulgada ontem, sexta-feira, dia 22, pelo Instituto Datafolha, ante o 32% do levantamento anterior, do início de dezembro. O aumento da desaprovação acontece em meio à piora da pandemia da Covid-19 e as dificuldades na vacinação e o fim do auxílio emergencial. E eu pondero, dentre os dois aspectos, o primeiro é o fim do auxílio emergencial, em que a maioria da população brasileira que é pobre, desalentada, mais de 14 milhões de desempregados precisam dessa ajuda do governo federal. Além disso, não podemos esquecer, presidente, cadê a vacina para todos os brasileiros? Demorou demais agir, presidente, com esse discursinho patético, negacionista, de que a vacina não adianta? Vossa Excelência é uma vergonha, ontem ainda disse que a vacina não está comprovada e logo depois disse que a Anvisa aprovou. É um distúrbio mental grave. Fala uma coisa e se contratiza imediatamente aquilo que falara. Infelizmente, é um incompetente, um irresponsável, que não resolve absolutamente referente à pandemia, se não fosse a pressão dos governadores, notadamente de Dória, que eu tenho as minhas críticas, mas se não fosse, até agora não teríamos vacina no Brasil. Vossa Excelência é uma vergonha e precisa realmente começar a agir e dar respostas à população brasileira. Entre os que têm muito medo de contrair o novo coronavírus, a reprovação de Bolsonaro aumentou de 41% em dezembro para 51%. Já a aprovação caiu de 27% para 20%. Entre os que têm pouco medo de pegar Covid, a rejeição foi de 30% para 37%, enquanto a aprovação oscilou de 36% para 33%. Resumindo, se Vossa Excelência não começar a dar respostas para ter vacinação em massa da população, e isso tem que ir atrás das vacinas, tem que ter o mínimo de diplomacia e de capacidade cognitiva e intelectiva bastante para sentar, conversar, negociar e trazer as vacinas para os brasileiros. Se não der respostas em referente à preservação do emprego e da renda, que acabou o programa, esse programa acabou dia 31 de dezembro, e até agora nenhuma resposta para os trabalhadores. Se não der uma resposta para os mais de 14 milhões de pessoas que estão desempregadas, desalentadas e que não conseguem emprego, se não der respostas em relação ao aumento do gás, ao aumento da energia elétrica, ao aumento escoxante dos alimentos, e se não der uma resposta referente a um novo auxílio, um novo apoio para aquelas pessoas que estão desempregadas, desalentadas, que estão numa situação de vulnerabilidade social, Vossa Excelência vai ruir e vai cair. A minha posição em relação a isso, mesmo que Vossa Excelência comece a agir agora, demorou muito, é um incompetente, um omisso, tem um lapso cognitivo, temporal e cognitivo na vossa cabeça, que realmente não tem solução. Ou seja, o cargo que ocupa não lhe cabe, é grande demais para sua incompetência, leniência e falta de responsabilidade com a vida e com os mais pobres nesse país. Nesse contexto é fora Bolsonaro. E vamos aguardar para ver qual será os números da próxima pesquisa. E, na minha opinião, é impeachment já. Demorou demais, está demorando demais e é muito incompetente. E fala uma bobagem atrás da outra, uma situação mais vexatória do que a outra, em que tira os holofotes dos reais problemas, das respostas que deveriam ser dadas e não são dadas, para balelas e conversas fiadas, fake news e mentiras. Um governo de vergonha nessa república caótica, chamada Brasil, graças a um presidente, a um chefe da nação, boçal, lamentavelmente. Comenta, dê a sua opinião. E aí? Seu Black dizendo bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E dizendo, fora Bolsonaro, impeachment já. Se a vacina não começar a ter vacina para toda a população. E o desemprego? Cadê uma resposta para o desemprego? Nada com nada. Comenta, fala para mim, deixa a sua opinião, que é muito importante. Comenta, fala para mim, que eu quero saber. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, que é importante. Curta, comenta e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.